Olha, o verão tá chegando e você que deseja perder peso sem abrir mão de comer alimentos gostosos, saborosos, você precisa conhecer Vida Leve. Porque agora nós vamos trazer uma dieta super especial, né Elaine? É isso, é dieta ultra rápida, é uma dieta que consegue dar um resultado de 3 quilos já na primeira semana. Nós enviamos tudo pronto pra sua casa. O café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o jantar e a ceia. As frutas vão prontas, as saladas todas higienizadas, pronto pra você consumir. Como é que funciona? Eu venho até a Vida Leve? Isso mesmo, você vem até uma das nossas lojas, marca uma consulta com uma das nossas nutricionistas, nós fazemos avaliação com bioimpedância, levantamos conto de massa magra, gordura e duas preferências alimentares, o que você gosta e o que não gosta de comer. São quantas refeições? 42 refeições, 6 refeições por dia. Tá, sai por quanto a dieta? 372 reais, já incluso, avaliação nutricional e as entregas em casa. Ou seja, eles podem entregar a dieta em casa, no escritório, aonde você quiser. Querendo comer bem, emagrecer, corre pra Vida Leve. São dois endereços, isso? Isso, a Vida Agua Verde 198, em frente à Casa do Marceleiro, Alto da Glória, Augusto Severo 381, duas quadras do Couto Pereira. E tem o site vidaleve.net pra sua vida ficar muito mais leve. E tem o site vidal.net pra sua vida ficar muito leve. Obrigado.